O Katana Zero é um jogo 2D pixelado e ele tem uma ação bem frenética e uma perspectiva lateral que combina elementos de plataforma e stealth com essa ação. O player controla um samurai em um mundo que vive em um trauma de uma guerra que aconteceu anos atrás e nessa guerra foi utilizada uma substância estranha em alguns soldados, tornando eles especiais ou superiores em relação aos seres humanos normais. E essa substância é basicamente uma droga que deixa os seus usuários dependentes dela, além de receber um certo poder sobrenatural. O protagonista do jogo é um desses usuários e a rotina dele depende dessa substância, o que dá a premissa para uma história criativa e cheia de surpresas. O player percorre por fases que são divididas em salas, onde cada sala é um checkpoint e tem que tentar passar por ela de uma forma criativa e eficiente, pois se ele for acertado uma única vez, morre e a velocidade do combate é bem alta, mas o personagem tem a habilidade de reduzir a velocidade do tempo por algum instante, além de conseguir refletir balas com o golpe da espada e pegar itens do chão para arremessar nos inimigos. O jogo é frenético e reativo tipo o Hotline Miami, mas com uma câmera lateral. As missões do jogo são representadas por fitas, cada parte da história é uma gravação em uma fita VHS, dando um estilo bem único para a apresentação do jogo. E quando o player morre, a tela começa a rebobinar para o último checkpoint, e depois de completar uma sala, o player pode assistir o replay daquilo, pois tudo é gravado, e tudo isso combinado com um design impecável dos personagens e uma arte pixelada de primeira linha, além de uma katana sensacional que tem golpes muito bem animados, o katana Zero tem como um dos seus principais pontos positivos o estilo e a personalidade do seu visual. Além das habilidades que eu citei, o personagem também tem um dash para desviar de projéteis e atravessar obstáculos como lasers. Algumas salas tem um certo elemento de puzzle, de o player precisar desligar alguma coisa aqui e fazer a volta por ali, mas nada muito complicado. A estratégia se resume em derrotar os inimigos da forma mais segura possível, pois com o tempo a coisa começa a ficar bem complicada e o jogo bem difícil. Sempre que o player vai começar uma missão, o personagem escolhe uma música no seu MP3, ou toca-fitas, que representa a trilha sonora do jogo, como se ele estivesse ouvindo a trilha sonora no fone de ouvido durante a matança, o que é um toque bem criativo. E falando da trilha sonora, ela é simplesmente sensacional, encaixa perfeitamente na temática do jogo e ganhou do NerdShare o prêmio de melhor trilha sonora de 2019 na época. No intervalo das missões do jogo, tem os desenrolares do dia a dia do personagem, como por exemplo, se encontrar toda manhã com o seu psicólogo no consultório dele, onde o player pode conversar sobre os traumas e seus assassinatos da noite anterior, e ele mesmo passa qual é a próxima missão. A premissa disso é um certo pesadelo que o protagonista vem tendo, e a cada noite começa a desvendar mais um pouco dele, e o psicólogo sempre faz perguntas relacionadas àquilo, pois ele fala que o protagonista perdeu a memória após a guerra que rolou e ele participou. E saindo do consultório, ou de algumas missões, o player vai pra sua casa, onde pode relaxar e ligar a televisão, e na televisão tá sempre passando um noticiário que tá comentando algum assassinato que rolou e que foi causado pela missão que o player tava, o que é uma coisa bem legal. O jogo introduz todos esses pequenos elementos pra ter uma progressão muito satisfatória da narrativa envolvendo o player, além de diálogos sensacionais, dando muita vida a um jogo que podia ser simplesmente cenas de ação sem sentido. E o mais impressionante é que a quase todo momento o player tem opções do que vai falar, e sempre uma dessas opções é simplesmente surtar e interromper a pessoa que tá falando, sem nunca deixá-la terminar e alterando as conversas do jogo. E apesar do arco geral ser segmentado, existem sim consequências ao que o player escolhe, e também como as missões vão desenrolar, baseado por exemplo no quanto o personagem foi obediente às instruções que recebeu, e o que ele falou ou deixou de falar. O jogo tem até mais de um final por conta disso. Pra um título indie, de ação frenética, eu não esperava tamanha profundidade na narrativa, algo que foi muito satisfatório de desenrolar. E o humor que o jogo apresenta em certos momentos é muito bom, e o horror nos momentos de tensão, com membros sendo arrancados e pessoas sofrendo, também é representado de uma maneira muito impressionante. Tudo isso em um universo pixelado, que parecia não ter grandes intenções. As lutas contra os chefões são ótimas também, variadas e criativas sem tomar muito tempo do player, algo que é um ponto positivo pra mim, porque eles tratam os chefões como uma luta curta e direta, e que o player só não pode errar, e não é diferente das fases do jogo em si. As missões têm uma certa contagem regressiva rolando, mas nunca foi algo que chegou perto de ser um problema, é tranquilamente tempo suficiente durante o jogo todo. E Katana Zero é mais um desses jogos indie surpreendentes, que tem uma personalidade única e cativante, e as revelações na história surpreendem. O gameplay é muito satisfatório, e a simplicidade visual e humorística acrescentam um charme que é muito bem-vindo. Uma pena ele ser tão curto, demora cerca de 3 horas e meia pra terminar, mas é um jogo barato e uma fácil recomendação, sendo uma das melhores surpresas dos últimos anos. E minha nota final é 9, D10.